Vou te mostrar a plataforma que me ajudou a ser muito lucrativo dentro desse mercado e através das suas ferramentas eu pude a ter uma outra visão e a ter outras análises ainda mais avançadas no mercado de FIFA. A melhor plataforma atualmente e eu vou te trazer nesse vídeo todo esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Esse é o canal Dantas Tips. Valeu! Bom, rapaziada, eu estou aqui na plataforma da Tipo Maneja. É uma plataforma muito top para quem quer de fato usar as ferramentas que ela tem para analisar o mercado de FIFA. Antes de qualquer coisa, se você não me segue no Instagram ainda, já corre lá no Instagram, arroba eu sou o Dantas. Muito conteúdo top para vocês aí, de forma gratuita. E os meus grupos no Telegram, tanto o Free como o VIP, estão disponíveis para vocês também. Caso vocês queiram participar, os links estão na descrição desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. Esse é o melhor canal de FIFA da atualidade. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o meu boot da Tipo Maneja. Eu tenho seis robôs com minhas estratégias rodando 24 horas por dia. Isso aqui é uma das ferramentas que eu tirei, galera, dentro da Tipo Maneja. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para cadastro, caso você não tenha. E quem se cadastrar por esse link e usar o cupom Dantas10 vai ganhar desconto em qualquer plano que você adquirir na Tipo Maneja. Aqui tem planos para vocês terem análises em tempo real de over jogador, over partida, under, dupla hipótese, mercado de handicap, muita coisa top dentro da plataforma. Aqui vocês podem analisar jogos de basquete, hockey, vocês podem analisar FIFA. Tem muita coisa boa e ampla para esses mercados na Tipo Maneja. É uma plataforma que eu tenho uma parceria muito forte, que eu gosto muito de utilizar as ferramentas dela e que eu super indico a todos vocês. Na descrição do vídeo vai ficar o link para cadastro, junto também com o cupom Dantas10, para vocês terem todo o desconto em qualquer plano que vocês adquirirem. Beleza? Aqui vocês podem ver os preços, resultados, vocês podem ver jogos, vocês podem ver quem é a plataforma. Vou deixar na descrição também o link para suporte deles no Telegram, caso vocês queiram tirar dúvidas, caso vocês queiram fazer perguntas. Vou deixar o link deles. Eles são 100% prestativos. É uma galera que sabe muito bem como comandar essa demanda de pessoas que têm dúvidas acerca da sua plataforma, sempre buscando a melhoria e a satisfação dos clientes. Eu tenho aqui esse meu boot, rodando 24 horas. São seis robôs em um plano que eu adquiri dentro da Tipo Maneja, de um plano pró, certo? Alguns dão Red, outros dão Green, como vocês estão vendo aqui. E as estratégias rodando aqui o tempo inteiro. 24 horas rodando as estratégias dentro desses robôs que você também pode adquirir dentro da plataforma. Você também pode ter esses robôs, você também pode criar esses robôs com as suas estratégias e que eles podem rodar para você o tempo inteiro. Às vezes você não quer... Ah, Dato, eu não queria... Eu não queria analisar de forma manual, eu queria uma coisa mais automática. Tem essa opção também. Tem as opções em tempo real também, rapaziada, que vocês podem analisar os jogos, vocês podem ver as maiores probabilidades de apostas por momento, seja ele para handicap, dupla hipótese, seja ele para próximo gol, vitória do jogador e etc. É uma ferramenta extremamente completa. Na minha opinião, é a mais completa do mercado para se analisar FIFA. Então, não fica de fora. Quem fizer o cadastro, pelo link que eu vou colocar aqui abaixo, usar o cupom DANTAS10, pode chamar no suporte e pedir uma ativação de três dias grátis para vocês usarem as ferramentas da plataforma e eles vão liberar para vocês, certo? Então, vai ser algo surreal para quem, de fato, quer ter uma mudança, quer uma ferramenta top, avançada dentro do mercado de FIFA. Então, corre lá, clica nos links abaixo, faz seu cadastro aí, eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para vocês. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu e a noite.